Em algum momento você já sentiu um calafrio passando pelo seu corpo do nada. Muitas pessoas têm o costume de sentir arrepios e não consegue explicar o motivo. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar que esses arrepios podem ter o significado espiritual que talvez você ainda não conheça e eu faço aqui um alerta muito importante caso você já tenha tido essa experiência antes. Se você quer saber o significado desses arrepios, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, tá ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostar desse vídeo, eu também peço que você compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Agora sim, vamos lá. Os arrepios podem acontecer de várias formas. Os arrepios naturais acontecem na maioria das vezes por sensações e emoções. Seja por alguma música que fale ao seu coração ou até mesmo quando alguém diz uma palavra que tem um forte impacto sobre você. Os arrepios podem acontecer diante de situações de medo também e também é uma resposta natural do nosso corpo quando estamos em baixas temperaturas, quando o tempo está muito frio e todos esses tipos de arrepios são os naturais, quando você mesmo sabe o porquê de estar sentindo, mas existem pessoas que costumam sentir arrepios em momentos onde não há uma razão aparente para aquilo e só há uma explicação para isso. São arrepios que vêm do mundo espiritual. Irmãos, o mundo espiritual é muito real e nós estamos cercados por milhares e milhares de espíritos que nos observam e conhecem o nosso dia a dia. Eles sabem por onde a gente anda, o que a gente faz e até mesmo o que fazemos dentro de casa. E como seres humanos, os nossos olhos naturais não conseguem enxergar o que está acontecendo dentro do mundo espiritual, mas existem algumas manifestações que podem ser sentidas por nós no mundo natural e uma dessas manifestações acontece através de arrepios. Mas afinal, o que eles significam? Muitas vezes, os arrepios chegam até nós como um sinal de que existe algo importante que precisa prestarmos atenção. Quando uma pessoa passa pela experiência de sentir esse tipo de arrepio, é importante ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Em primeiro lugar, você deve observar em qual lugar você sentiu esse arrepio. Muitas vezes, as pessoas sentem esses arrepios quando estão andando pela rua e passam em frente a um local determinado. Isso pode significar que existe a presença de uma legião de demônios por ali. Eles estão habitando nas pessoas daquele local ou eles estão simplesmente presentes no ambiente por causa de alguma palavra maldita que foi lançada ali ou até mesmo um sentimento muito forte de inveja ou raiva ou quando existe muita gritaria naquele local. Neste caso, é preciso fazer uma oração e expulsar todo o mal, toda a opressão maligna em nome de Jesus. Na Bíblia, nós podemos ver um caso de uma pessoa que sozinha enfrentou grandes problemas e estava cercada de legião de espíritos malignos. Em Lucas capítulo oito, Jesus se aproximou de um homem que estava sofrendo perseguição de muitos demônios. E ao perguntar o nome de quem estava possuindo aquele homem, um demônio respondeu que não era somente um, mas sim uma legião de demônios. Ou seja, tem pessoas que possuem uma grande manifestação de espíritos e por essa razão é possível que alguém sinta um certo arrepio ao passar por perto delas. E um outro tipo de arrepio que também é sentido por algumas pessoas, acontece quando estão em oração. Em um momento de total entrega ao senhor, algumas pessoas revelam sentir arrepios na perna, nos braços ou até mesmo do alto da cabeça, a planta dos pés. Mas por que será que isso acontece? O que será que a Bíblia fala sobre este assunto? Irmãos, a palavra de Deus nos mostra um caso muito conhecido de uma pessoa que sentiu um arrepio de tal maneira que aquilo foi sentido por ela e está registrado na Bíblia. E esse arrepio não foi causado por medo, por emoção ou por frio. Foi um arrepio que veio do mundo espiritual. Veja só o que está escrito no livro de Jó, capítulo quatro, do versículo treze ao dezesseis. Diz assim, em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer os meus ossos. Então, um espírito passou por diante de mim e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia, poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu criador? Olha isso, irmãos, nessa passagem de Jó, nós podemos entender que o motivo do arrepio não foi por causas naturais e sim por causa de um vulto que passou diante de Jó e parou ali diante dos olhos dele. Isso realmente pode acontecer quando uma pessoa está buscando a Deus constantemente e ao mesmo tempo passando por uma grande provação. É possível que algumas pessoas sintam arrepios por causa também da presença do Espírito Santo no momento da oração e elas podem estar tão ligadas com a presença de Deus que os anjos estão naquele local e geralmente quando é o Espírito Santo falando conosco, nós podemos sentir o coração queimando como uma brasa viva. Eu tenho muitas experiências assim e eu aconselho que você busque o Senhor de todo o teu coração, não existe nada melhor do que sentir a presença de Deus e isso acontece irmãos, porque o nosso Espírito identifica o Espírito Santo que está falando conosco. Em Romanos capítulo oito, o versículo dezesseis e o dezessete está escrito que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, amém? Isso quer dizer que quando nós estamos conectados com o senhor, um arrepio e até mesmo um calor no nosso coração pode ser sentido por muitas pessoas. Mas será que todos os arrepios são uma manifestação do Espírito Santo? A verdade é que não. Como eu falei anteriormente, o mundo espiritual está cheio de anjos, sejam de Deus ou sejam anjos caídos, anjos do mal e muitas pessoas sentem arrepios porque elas estão sendo oprimidas por demônios e para nós descobrirmos de onde vem esse arrepio, é preciso entender alguns pontos. Geralmente, os arrepios vêm acompanhados de uma mensagem, ou seja, o mundo espiritual está te avisando sobre algo que você precisa descobrir o que é e quando esse arrepio acontece em uma oração, por exemplo, com certeza a mensagem é que você é amado por Deus, você é escolhido, você é aceito por ele, por isso você sente a presença do Senhor. Então, não fique com medo quando você sentir um arrepio ao estar orando. Eu sei que muitas pessoas quando começam a sentir esse arrepio, elas ficam preocupadas, elas ficam com medo de ser algo negativo, mas muitas vezes realmente é a presença de Deus com você, amém? E existe algo muito poderoso quando você ora, porque é nesse momento que você dá permissão para que os anjos do Senhor venham lutar em seu favor e caminhar ao seu lado e nesse momento o mundo espiritual começa a entrar em ação e tudo que antes estava travado começa a se destravar e então os demônios que estavam rodeando a sua vida, eles batem em retirada e é natural que diante de uma batalha espiritual, você acaba sentindo alguma coisa, mas você pode ficar tranquilo porque a Bíblia diz em primeiro João capítulo quatro que aquele que está em você, o Espírito Santo é maior do que aquele que está no mundo, amém? Essa sensação de estar em contato com o mundo espiritual também aconteceu com o homem de Deus na Bíblia, o profeta Daniel. Aquele homem, ele estava orando por cerca de vinte e um dias e aquela oração que ele fez não moveu apenas a mão de Deus, mas também o mundo espiritual por inteiro. Daniel, depois de um período de jejum e intimidade com o Senhor, ele teve um sono profundo e ele sentiu uma mão tocando ele. Essa mão pertencia a um anjo enviado pelo Senhor para entregar uma mensagem a Daniel. Veja só que mais uma vez, a sensação veio seguido de uma mensagem. Eu quero ler pra você o que aconteceu com ele ao receber esta mensagem do anjo. Está lá em Daniel capítulo dez, o versículo onze em diante. Preste atenção. Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Olha isso, irmãos, a Bíblia está nos mostrando aqui que por meio da oração, Daniel recebeu uma resposta que veio de Deus através de um anjo que o tocou. Da mesma forma aconteceu com o Jó quando ele estava naquele sono profundo. A diferença é que Daniel não relata ter sentido arrepios, mas ele relata que ele foi tocado e nos dois casos, eles receberam um recado do mundo espiritual. Isso pode acontecer também com você quando você começar a orar mais, buscar mais ao senhor, amém? Um anjo do senhor pode te trazer uma resposta, te dar uma confirmação através do toque ou simplesmente o senhor trazendo um calor muito forte no seu coração. Até mesmo quando Deus usa uma pessoa para trazer uma revelação, uma profecia, é muito comum que a gente sinta o poder de Deus, a presença do senhor. E tem também muitas pessoas que relatam, sentir um arrepio, um calor no coração quando elas estão cantando e louvando ao senhor. Essa é uma sensação muito comum quando a gente está mais próximos de Deus, amém? E algumas pessoas também sentem esse arrepio quando elas estão lendo a Bíblia e aí elas ficam preocupadas porque elas acham que é o inimigo tentando impedi-las de conhecer mais a Deus por sua palavra. Mas irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos tendo acesso a muitas ferramentas, muitas dicas do senhor pra nossa vida, de forma que a gente ganhe mais intimidade com ele e que a gente conheça ao senhor e é por isso que isso tudo abre as portas para o mundo espiritual. É como está escrito em Hebreus capítulo quatro do versículo doze em diante. Olha o que está escrito. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha isso, irmãos, aqui nos mostra que a palavra de Deus é tão poderosa que ela atravessa o nosso corpo e ela entra no mais profundo do nosso coração. Então, é normal que a gente sinta esse arrepio, a gente sinta a presença do senhor enquanto a gente vai lendo as páginas da Bíblia. Por isso, irmãos, é muito importante você ter uma vida de oração, uma vida de de busca pelo senhor através da sua palavra, porque é dessa forma que você está dando lugar ao Espírito Santo de Deus e também aos anjos do senhor para guerrearem em seu favor. E quando você não busca o senhor, você não tem uma vida de santidade. Infelizmente, você acaba dando lugar a espíritos malignos e outras portas espirituais podem te levar a perdição. De qualquer forma, irmãos, eu quero deixar um recado aqui muito importante. Lá em segunda Coríntios, capítulo cinco, diz que nós não podemos viver por aquilo que nós sentimos e nem por aquilo que nós vemos. Nós devemos viver pela fé. Todas as promessas que Deus tem pra nós, elas serão cumpridas se nós tivermos fé no coração. Não adianta a gente achar que só porque nós não estamos sentindo algo, quer dizer que Deus não está conosco. Irmãos, não é nada disso. Muitas vezes, Deus vai permitir sim que a gente passe por longos períodos de silêncio, a gente não sente a presença de Deus, parece que Deus se afastou de nós, mas isso não é verdade. Na verdade, estamos passando por um tempo de teste, de provação. Deus quer ver se nós vamos obedecê-lo, sentindo ou não a sua presença. Deus quer saber se nós estamos dispostos a amadurecer, a crescer com as experiências e confiar em sua palavra, mesmo quando não enxergamos uma saída e não sentimos nada, tá bom? Quando você conseguir vencer essa aprovação, a Bíblia diz que você receberá a coroa da vitória, a coroa que Deus tem preparado pra você e você estará mais maduro e pronto para receber tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, espero que você tenha gostado e eu peço que você compartilhe porque você pode salvar uma vida. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e você pode ser usado por Deus na vida delas, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.